Salve, salve galera, Valeski falando, e hoje trazendo antecipadamente, não tanto né, mas pelo menos um pouco antecipado, Remnant 2. Vocês já devem, não sei o quanto vocês estão acompanhando também, mas vocês podem já encontrar vários vídeos explicando quase todos os segredos do jogo, e eu não consegui acesso tão antecipado pra fazer isso pra vocês. Então a ideia é assim, fazer três vídeos, um em que eu vou focar mais na história, mostrar a história do jogo, outro que eu vou tentar mostrar mais da jogabilidade, e um terceiro que a ideia é tentar chegar ao primeiro chefão. E aí eu vou explicando mais detalhes conforme a gente vai começando. Não vou entrar muito na parte de personalização, não tem muita coisa aqui. do personagem, mostrar rapidamente pra vocês. Tá, aqui são as expressões, os tipos de corpo, de face. Corpo não muda praticamente nada. E tem as vozes. Já no jogo inicial, no primeiro jogo, o personagem falava alguma coisa quando ele, quando não tinha mais inimigos pra se combater. Então, a voz é algo que a gente tem bastante influência no loop de gameplay. Dá pra pular o tutorial? Essa é a tela que vocês começam vendo, assim, quando loga no jogo pela primeira vez. E a ideia, trazendo aqui pra vocês, é mostrar como é que é a experiência de jogo de vocês. Porque se vocês forem ver os trailers que os desenvolvedores mostraram, nossa, os personagens já estão super poderosos. Então, vamos entrar aqui e mostrar como é que é a experiência inicial de jogo. Então, confirmado, iniciado. Sobrevente, veterano e pesadela. Basicamente fácil, médio e difícil. Apocalipse é muito difícil. Eu não coloquei o modo hardcore. Ou seja, se o personagem morrer, volta pro último ponto de save. E vamos, então, no médio. Pra começar. No princípio, dá pra mudar depois tranquilamente. Não tem mistério. Beleza. Desculpa por mim. Eu deixei com o seu pai. Ah, isso é uma desculpa. Deixa eu ajudar você. Eu tenho isso. Ah, porra! Você está bem? Você está morto se a minha mãe não me ensinou a vestir. Você está morto se a minha mãe não me ensinou a vestir. Não tem mistério. Ok. Devemos dois vezes, então. A escração da caixa e agora. Ei, deixa eu ver isso. Deixa eu ver. Não é nada. Ei, eu estou bem. Vamos, pegue a tua espécie e admitir que nós somos amigos já. Isso não é uma missão. Deixa eu ver. A sessão ficará disponível por causa da conclusão do tutorial. Essa é a primeira parte que é single player. Essa é a primeira parte que é single player. É... Se não está nas costas do personagem, geralmente estaria à direita da mochila. Ah, não tenho certeza. O que eu estou gostando é a personalidade desses personagens. Então, bastante personalidade. O protagonista, agora voltou. Ok. Tranquilo aqui. É... Bom, não estou com arma corpo a corpo, só soco. No jogo primeiro, geralmente os personagens eram mais calados, pelo que eu me recordo. E que ele está bem falador. O que deve ter dado um trabalho significativo para o pessoal dublar. Ainda não dá para quebrar nada aqui? Wow. Nada. Aqui tem como subir de volta. Essa mecânica das portas fechadas e precisando achar outra entrada é algo que tinha bastante no primeiro jogo. Várias áreas que precisava explorar assim e daí tinha uns atalhos. Esse título é conhecido como o Dark Souls com armas de fogo. Então, algumas coisas são bem parecidas. Mas como vocês podem ver, esse daqui tem mapa, né? Hey, o que aconteceu com esses pôr básteres? Ok. Não deixe ele ir à perda. Use-a naquele bumbank. Se eu puder não usar o item, eu vou ficar feliz. É, tem que usar o item. Beleza. Ok. Hum... Ela não vai conseguir. Isso me faz pensar que vai ter áreas que só poderão ser abertas com 2 ou mais jogadores. Porque o loop central do jogo é para ser entre 3 jogadores, né? Que é cooperativo. E eu vi algumas pessoas, inclusive, comentando que não estava muito amigável de se jogar solo. Mas... Como é para ser um jogo com uma pegada um pouco mais de dificuldade... Então... Né? Não sei o quanto... O quanto é... O problema de desenvolvimento e o quanto foi... Uma escolha e o pessoal não está entendendo muito bem a proposta, né? Eu estava vendo até um youtuber comentando assim... É... Coloque sempre no mais difícil porque eu sei que o que vocês realmente gostam é mesmo sofrer. Opa! É... Tipo... Se todos os combates forem assim... Ok, estava com a arma longa. Com a arma longa, realmente... Tendia a ser mais fácil. Mas se todos os combates forem assim, vai ser bem tranquilo esse jogo. Inclusive... É... Não sei... Eu não... Eu não tenho muita experiência com Dark Souls. E outros jogos da franquia. Então eu não sei como é que é. Mas aqui... Se vocês pegarem as armas básicas e uparem bastante... Gente... No primeiro jogo, uma das armas que eu mais usava era... Uma das primeiras armas que se conseguia. De tão boas que elas são quando vai melhorando. Mas aí vai mostrando mais pra frente. Que isso é uma das coisas que ainda está mantida no jogo. Ok... Os Wards são pontos... Onde a humanidade ainda sobrevive. Depois do apocalipse que foi causado. Eu acho que eles vão explicar... Pelo menos o geral do que aconteceu na história. Aqui. E agora... A saída vai ser aqui pelo mapa. Opa... Beleza... Opa... Ok... Vamos... Caraca... Opa... Opa... Caraca... Que sentimento de cura. Ops... Ops... Opa... 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 Você foi um bom amigo. Não, 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 não. Obrigado. Quem... quem é você? As perguntas depois. Eu acho que temos que ir para o caminho. Em três. Um. Um. Dois. Três! É tudo que eu tenho. Você está em seu próprio. Isso também tinha no primeiro jogo, só que no caso no primeiro jogo era bem no final, aqui pelo visto a gente ainda não está no final do tutorial e também acontecia de ter uma situação que ficava se perdesse a batalha, que eu não perdi a batalha né, mas provavelmente se eu tivesse perdido também teria dado a mesma cinemática. Essa guria aqui que nos salvou ela é... Pelo que eu estou identificando ela é a mesma que aparece na expansão do primeiro jogo. Então eu estou imaginando que a gente está indo para o mesmo lugar ward do primeiro jogo. Aquele item que o outro cara usou para nos salvar é o item equivalente ao Estus Plastics nesse jogo. Eu vou tomar cuidado para tentar não matar eles. Tinha fogo amigo, acho que não tem fogo amigo dos NPCs. Como vocês podem ver, a arma curta é eficiente, pelo menos contra inimigos em grande quantidade, que geralmente são mais fracos. E quando dá um número vermelho é porque acertou um ponto fraco. Os NPCs estão mandando bem, que é uma coisa que não tinha no anterior. Bom, esse daqui a gente sabe que tem a classe com o cachorrinho, então é bom saber que os NPCs mandam bem. Opa! Mas provavelmente eu ainda vou ter que fazer a maior parte do trabalho. Poderia fazer um teste, eu não vou fazer isso agora. Deixar a manição da arma longa para quando tiver algum inimigo mais forte, um elite. Não sei se vai ter. Ou quando aparecer alguma... algum espaço mais amplo. Opa! Armas longas não necessariamente tem mais alcance, porque pode ser espingarda. Daí ela... Logicamente não vai ter um alcance mais. O elite parece que... E ela morreu. No jogo inicial... No jogo original... Essa parte era mais difícil. Bem mais difícil porque não tinha armas de fogo. Só o melee. E o melee não era muito bom. Até por não ser o foco do jogo, né? Aqui nesse título parece que o melee está melhor. Não que não tivessem coisas boas para serem feitas com o melee. Tem alguma coisa aqui. Ok, primeiro é uma fight. Ouch! Oh, droga. Errei a hora de esquivar. Opa! Então, se esquivar na direção dos inimigos tende a ser uma boa estratégia quando eles dão esses ataques. E ali o vermelhinho é o ponto fraco dele. Como eu pensei. Ok. Essa arma me lembra muito uma das armas que eu mais usei no primeiro jogo. Que eu achava ela muito boa. Tá, beleza. E ela vai recarregando tiro por tiro, né? Olha. Tanto que dá pra parar no meio. Wow. Caraca. Matei ele, mas ele ainda me acertou. Ei, você está bem? Ok. Não é ruim para esquivar, viajante. Sim. Eu tive alguma prática. Eu acredito. Mas não se preocupe. Eu não sei. Não sei. Não sei. Então... É realmente real. A comida, a água, e... as pessoas vivendo com algum outro cara branco? Mais ou menos. Eu vou pegar uma água. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu... Eu... Eu estou bem. Eu... Eu... Que... Que parece uma raça. Mas eu nunca vi uma situação tão ruim. Eu estou bem. Eu não sei por que todos... Eu... Eu... Eu preciso pegar ela e ir lá. E rápido. A doktora, ela é a única chance dela. Nós melhoramos ir embora. Ou nós perdemos a luz. Isso que a guria tem é um dos status que pode ser aplicado no jogador. Mas de fato... No jogo inicial, pelo menos não era tão grave. Mas o personagem ficava tossindo, então... Muito irritante. Imagina tu tá tirando e daí começa tossir. É isso, o status. Música Oh, dear. This is regular. Corny Riggs. I got you, darling. Don't worry, friend. We'll take good care of her. Welcome to War 13. Hey, don't worry. War 13. She'll be fine. Are you okay? Just a headache. Hey, hey, Clementine. Let me get you some water. I'm fine. Oh, you're not fine. You need rest. Oh. He's the Ward's mayor. Thinks that puts him in charge of everything and everyone. Listen. I'm gonna check in with Ford, and then I'll get some rest. Okay? I've been through a lot worse, you know? So, uh, traveler, uh, your friend will be fine. I'm Bo. Bo Ward. And this is Ward 13. You must have come a long way. I mean, the route's dwindling and all, but the road's still a dangerous place. What were you two doing out there? Here, parece que começa a parte de interações. No jogo inicial também tinha isso. Pelo menos em vários momentos tu podia fazer várias perguntas. E... Depois ficava um pouco bloqueado e focado mais no loop de ação mesmo. É, esse daqui é realmente o que a gente tava no jogo inicial. Não dá pra continuar conversando com ele. Mas não parece ter algo pra falar com ele. Ali, abaixo do minimapa, tá mostrando a próxima missão, pelo visto. Que é falar com o Ford. Que é o... Pessoa que tava responsável pelo Ward e dava missões. Pelo menos é o que eu lembro de ser. Aqui deve... Aqui é onde tá a guria da medicina. Esse daqui é médica. Aí tem as opções pra ir conversando. Aí tem as perguntas. Aí tem as interações. Não sei se isso vai afetar muita coisa. No personagem, na história, alguma outra coisa assim. Quase todos os personagens com os quais tu pode interagir, dá pra comprar itens. Então esse daqui é o que compra os itens de cura. E esse daqui eu acho que tem relação com a classe médica. Então provavelmente é isso. Porque nesse jogo tu tem classes e multi-classes. Que é o que não tinha no outro. Aqui... Esse cara eu achei da merda do jogo base. Mudinho. Acho que é o mudinho. Aqui teve alguma coisa na voz. É. Ah, esse daqui é o que vende as armaduras. Não. É. Provavel... Hum. Interessante. Tem um acessório já. Provavelmente a gente vai conseguir. Uma armadura gratuita. Uma armadura gratuita. Que é com base na nossa classe. E daí a gente pode comprar. As outras. As outras classes. Que o jogo apesar de... Esse daqui... O inicial não tinha classe. Esse daqui é quem? Hum. Esse cara também parece que tinha lá. Quem que é? Esse daqui é o... Esse daqui vende... Munições. Bomba caseira. Acessórios. E também vende algum item de classe. Aparentemente. Ok. E esse velho nhota aqui? Hum. 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 Murta längera. Muito mais interessante que vende sujo. Mudtooth ainda pelo sujo. Existe talvez o velho Ford... Ahim. Eu acho que já sei quem é esse cara. Então... A ד Eu sei quem é esse cara. Tá... Eu gibia umà. Eu vou fazer perguntas agora. Mas basicamente assim... Ah! Também entende coisa. Ah tá, ainda não tá vendo. Beleza. Tá, vamos lá falar com o Ford, porque quero avançar na história minimamente. Eita! O cara também tem mais de 100 anos? Você é um maldito hipócrita, Ford. Se eu sair, é minha culpa. Mas você, você não rompou o mundo, você não fugiu por uma espécieira, você não abandonou sua família por centenas de vezes. Olha, eu fiz muitos erros, eu admito isso. Mas é por causa desses erros que eu te digo não fazer a mesma coisa. Eita! Eita! Caraca! Eita! 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 Eita, escutada, o projeto. Eu não perguntei aqui. Eu nunca fiz. Eu estou cansada de me dizer que eu estou. Então o cara tá aqui ouvindo tudo Eu não posso deixar você ir perto desse lugar, Clementine. Isso é uma ordem. Você não aprendeu uma coisa maldita, Ford, fora do meu caminho. Ok... Pesadinho, mas enfim, eu acho que eu sei muitas das coisas que eles estão falando. Ah, acredito que com... Como se o cara soubesse que eu ouvi toda a conversa deles. Enfim, eu acho que eu era pra interromper a conversa, mas tudo bem. Ford, Andrew Ford. Eu tô adorando a personalidade que tá aparecendo só nessas opções de resposta. Andrew Ford, o fundador Ford. É o jogo inicial também, o personagem é um viajante atrás desse Ward, onde tem a lenda. Tem a questão do sonhador. Enfim, vamos fazer aqui as perguntas. É tipo... Primeiro você faz suas perguntas, aí a gente faz a pergunta e ele dá uma resposta totalmente vaga. É o que o velho falou lá, o outro... Que ele não dá resposta, ele não conta a história. Ok, de que tipo de favor são falando? De que tipo de favor são falando? Ok. A linguagem dele é meio militar. Ah, você, Rank, Patente, Nome, Número... Então... Ele é um garoto especial. Um pouco como... Alguém que eu conhecia. Ela teve um sonho ruins também. Sonhos sobre... As coisas que ainda não vêm para ela. Se você me encontrar, alguém que pode explicar melhor, trazer eles em. Tá, aí é sobre as pessoas. Eu vou... As pessoas não vou falar. Não vou fazer, pelo menos não por hora. Depois a gente vai... Vendo em outro momento. E aí? Não vou falar... E aí? Não vou falar... Não vou falar... Não vou, não vou falar. É... O que é que... O que é que é? Ok, ainda não dá para usar. Ok, falaram com o Wally, falaram com o Wallace, que é o cara que previu a nossa chegada. Onde é que está o Wally? Vamos ver no mapa. Duel... Barbos. Será que é o Barbos que eu acho que é? Wallace, ok. Se é o Barbos que eu acho que é, é uma das coisas bem interessantes, porque esse velhinho... Ah, faz sentido que seja o Barbos, porque esse velhinho também era. São dois personagens que não estavam no War 13, inclusive esse não é o War 13 que a gente conhece no jogo, deve ser a parte externa. E... Enfim, aí tinha um... Eram dois encontros especiais. O carinha, esse velho, estava num helicóptero, tu tinha que ouvir todas as histórias dele, aí ele te dava um relógio velho, aí tu podia encontrar o Barbos. O Barbos tinha três formas de resolver, tu podia matar ele, podia matar algum aliado se tu estivesse jogando com o operativo, e daí com isso tu não precisava matar ele, ou ele pegava o relógio e daí ele ia se reencontrar com o velho. Eu também te vejo. Ele deve estar falando da Clementine, por se não se confundir com a inimiga dele, que é essa. Ah, o velhinho é o melhor contador de sódio. É, eu não sei. Você escolheu o primeiro passo aqui, mas o seu caminho pode mudar se você quiser. Ou seja, aqui a gente vai escolher as classes. Ou o arquétipo. Exato. E depois dá pra mudar. Porque todas as classes dá pra ser liberadas durante o jogo. Então esse é o médico, o suporte. É... Caçador. Esse daqui eu acho que não foi divulgado no jogo anteriormente. Tem que ver se tá nos vídeos lá. Esse daqui... Longo alcance. Beleza. Tá. Esse daqui é o combate corpo a corpo. Ele vem também com mais pingarda. A armadura mais pesada. O dor de matar dele é bom também. Beleza. Curta distância. Ah, esse daqui é o domador. É... Essa é a classe que eu recomendo se vocês forem jogar solo. Porque como ele tem o outro... Um NPC, o cachorrinho. Tem mais gente no combate, daí... Tem menos atenção. E eu não recomendo vocês jogarem solo na dificuldade média. A menos que esteja um experiente. Esse é o pistoleiro. É... Essa é uma classe que eu tenho liberada porque eu tô com acesso um pouco antecipado, tá? Então... Se vocês comprarem, principalmente depois do lançamento do jogo. Vocês devem não ter acesso a ela de começo. E vocês vão precisar liberar ela durante o jogo. Eu vou... Agora... Começar com... O... Caçador. Tentar mostrar um pouco dele... Pra vocês. Beleza. E a gente ganha os... Tá. Será que o seu caminho certo? Certo. Ok. E aí... Dá a lista de tudo que a gente recebeu. Que no caso é uma armadura. E... Só armadura? Ah, por enquanto só armadura. Não veio arma. Acho que tem que falar com os outros caninhos pra liberar as outras coisas. Beleza. Simbora. E aí... Legal que tem as canhacinhas aqui. Opa. Beleza. Agora é o Brabus. Aqui. Tá ali. Quem é esse cara? Esse daqui é um cara de outro mundo. Que é uma das mecânicas do jogo. Ah, eu vou explicando isso mais pra frente. Pra... 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 Fazer parte da história aqui inicial. Ah, ok. Esse aqui é o Brabus. Vamos ver. Ah, aqui deve vir as armas. Ok. Ok. Agora eu tenho uma espada. Uma arma corpo a corpo. É, não tem muito combo, tá? Não tem muita coisa de combo. E agora tá aqui a Ava McCabe. Ela... Acho que é... Se é a pessoa que eu tô pensando que é, deve ser. Ela também... Se é quem eu tô pensando, é a pessoa mais simpática desse lugar. Eu não sei. Eu não sei. Se esse cara não fosse tão certo todo o tempo, ele e eu estaria tendo palavras percussivas. Ok. Super simpático. Exatamente isso. Que basicamente cada chefe libera a possibilidade de criar alguma... algum poder, alguma arma. Tira uma... Ou arma com poder também. Porque algumas armas já vem com poder. Eu vou... Ah, eu vou pegar esse daqui. Parece mais interessante. E depois dá pra comprar os outros. Provavelmente se eu conseguir enfrentar o chefão pra conseguir ganglios da raiz de novo, eu vou poder... Usar esse daqui, que sai mais barato. Bem mais barato. Também dá pra vender com ela. Ok. Ok. Ah, eu não tenho mais perigos. Ah, eu não tenho mais perigos. Olha, não é pessoal. Eu só não gosto de ser distraído. Eu entro em uma zona, você sabe? Isso me assina quando as pessoas vêm e me interrompem o tempo de me. Mas... Eu vou te dizer. Você é claramente não é a média que aparece aqui. Então eu vou te fazer um negócio. Se você achar alguma coisa interessante ali, Traga-la para mim e eu vou ver se eu posso usar para modificar suas armas. Ok? Muito simpático da parte dela. Ok. Ok. Essa é... E aqui é o Riggs. Ok. Eu não acredito que ele fosse mais particular sobre o porquê. Ele disse que você ia falar na cabeça dele se não... Eu acho que tem um pouco de problemas com a tradução para o português. Ah! É. Isso parece como o Brabus. Certo. Bem. Eu tenho uma habilidade bem focada. Eu acho que eu sei o que ele significa. Vem para mim. Se você ever need to upgrade seu equipamento. Ok. Esse daqui é para melhorar as armas. Como vocês podem ver, não dá uma melhoria tão maior assim. Eu vou... Ah, estou na dúvida. Provavelmente eu vou usar mais a arma curta. Então eu vou começar com ela. Porque a arma longa é para chefe. Devo conseguir... Tá. Agora eu tenho que falar conforme. Ah! Eu tenho ali um ponto para gastar. E aqui tem personagem... Características. Beleza. Tiro longo. Esse daqui... Caraca. É do... Arquétipo. Então ela vai melhorando com base no arquétipo. Quando a arma vai subindo de nível. Aí... Temos as outras básicas. Que são vida. Vigor para correr. Geração de poder. Que é o que está equipado na arma. E aqui a da perícia. É o poder da classe. Eu vou pegar... Reativação da perícia nesse daqui. Beleza. Partiu. Então agora... Peraí falar com o Fort. Hum... Tem... Como vir ali. Mas está bloqueado. Ah! Essa parece ser a área que terminava o tutorial do jogo EU1. Vamos lá então. Vamos lá então. Algo me diz que é aqui que ele proibiu a Clementine de entrar. Ah... Ah... É... 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 O que ele tá explicando é ao redor do loop do jogo. Essas pedras de mundo são... equivalente às fogueiras do... Do Dark Souls. Do Dark Souls. E também servem de Fast Travel. Eu não sei se as fogueiras do Dark Souls servem de Fast Travel. Tô na dúvida agora. E aqui... É... Onde era... O... 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 Eu não sei... O... É... O... A... O... Não sei... O... Só vou... Eu vou... A... É... O... Aí acontece o apocalipse. Que é basicamente... O que... Leva à... A situação... atual. O jogador, ok. Então no jogo, no primeiro jogo a gente faz o salvo mundo dessa ameaça. Ok, e aí agora a gente tem a caixa de fósforo e tem que vir aqui. Como vocês estão vendo, o jogo não pausa quando está no inventário. Ah tá, tem como interagir. E aí agora? Só por curiosidade. Ah, tem uma senha. Ah, essa é a senha do negócio lá. Entendido, beleza. Vai ter que interagir. Vai aparecer usar a chave. Tem vários distos no jogo. Ah, é isso? A chave do mundo, sim. Ou parte dele, de qualquer forma. Todas as chave é tão útil como o todo. Nós abrimos a chave depois de Harsgard morreu. Como eu disse a Elin na época. A coisa mais perigosa que é útil. Claro que não. Ah, não importa. Não importa. Agora, vamos ver se isso funciona. A que é que fazer... Sim, exatamente. Oh,culpa. So many years, so many journeys, I wonder, I wonder, did the Andrew Ford, who first touched this crystal? Did he ever come back? Go back, tell Bo to bury this place, not just lock it away, but get some explosives and bury it in a tomb of concrete. More dangerous than useful, traveler. Remember that. Ford? Ford! Ford! Oh, man. Bo is gonna be pissed. That bastard did it. He actually woke it up. Clementine? Hey! Yeah. Did he tell you how to use it? Do I even want to? System failure is imminent. The core has been compromised. The utility is required. Commencing acquisition. Help! Help! Whoa. Don't let go! Stop slipping! Don't let it take me! Clementine! Shit! Oh, shit. Oh, shit. Shit. Oh, no, no, no. Don't do it. Don't you do it! Oh, this is so stupid. Oh, shit. Oh, shit. Alright. Agora, a gente entra nos outros mundos e vai pra parte de tiro e porrada. E a sessão está disponível. Ou seja, a partir daqui é o fim do tutorial. Eu estou recebendo esses bônus... Iniciais. Que... Fazem parte... Do pacote. Hmm. Ok. Ah, ali tem um... Esse portado ali no laberinto. Olha só. Bom. O que a gente nem sabe se está nesse mesmo mundo, né? Ele está partindo do pressuposto que está. Vamos com a arma curta porque não parece que vai ter muito espaço não. Ok. Beleza. Ah... Eu acho que é para entrar, não. Ah. Ok. Prisão... Esquecida. Nenhum inimigo, por enquanto. Nenhum inimigo, por enquanto. Nenhum inimigo, por enquanto. E o que que tem aqui em cena? Hmm. O que é isso? Ok. 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 Beleza. Acabei de chegar aqui... Precioso Nerud, o que se tornou de isso? E se você comuns comigo agora, através do palpite do palpite do palpite. Diga-me, como você voltou? Não, 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 não responde. Você e eu compartilhamos tanto em comum, então. Nós estamos cortados de nossos povos. Não, para falar isso é para mudar isso. Na parte deste mundo, há várias camas que foram guardadas, como eu estava. A verdadeira que essas camas com a alma do Drasir. A nossa última legada. Find-os e traz-os para mim. Mas não aqui, não para este... Contemptible! Você deve encontrar-me no sangue. O meu templo pode me trazer a alma do sangue. Você vai falar mais. Eu não vou fazer agora as perguntas, pelo tempo de vídeo. Se for relevante, depois eu mostro. Mas ele vai pedir sobre o cara, que não vai falar muito provavelmente, porque a gente está... Isso daqui provavelmente é tipo um telefone. E sobre o mundo. Esse é o mundo do deserto. Ah, agora abriu. Ou seja, não dava nem para sair sem falar com o cara. Tá. Vamos ver como é que está o deserto lá fora. Deve ter bastante areia. Tá vazio, deve estar deserto. Enfim. Ok. Beleza. Orbitério. E aí este é outro mundo. É. Tá. Neste mundo, está bem diferente. Por sinal. Parece mais um deserto frio do que um deserto quente. Vou mostrar para vocês um pouco do combate e já vou ensinando. Caraca, o personagem está com bastante equipamento. Furem outras coisas ali. Eu acho que ele tem o primeiro inimigo. É. Caraca. Tá. É. Esse daqui claramente vai ser o mesmo. Uou. Como é que é? Ah. Se apertar duas vezes. Como é que... Eita. Belo. Alcança. Isso daqui é água? Não sei se é. Não sei se é. Não sei se é. Não sei se é. Parece ser. E aqui é um tomo, né? É um tomo que dá pontos. Beleza. Ali. Vou mostrar para você só o efeito da habilidade. É. Não tem outros inimigos por perto. Então não dá para ver. Mas ele realça os inimigos por perto. E aí favorece. Dá dano. É bom de usar em ambientes que tem mais inimigos. Ali já mostrou outro inimigo. Que nesse caso está embaixo. Nossa. Foi muito útil. Esse personagem. Claramente. Vai. Se favorecer dos ambientes abertos. Sem essa classe, né? E aí tem o mod de arma. Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui. É. Esse é um dos mundos. Que dá para começar. Aí a ideia é que cada um dos vídeos que eu fizer. Eu joguei com uma classe diferente também. Para mostrar. Elas. Além de. Outras coisas. Que vocês vão vendo nos próximos vídeos. Então. Galera. Por hoje. Por agora é só. Até. Ou. Até mais. Tô. Tô. Lembra. Uh. É terminado?